A DMGT Grava Tudo Direto ao Ponto Pessoal, o cliente me contratou Pra tá fazendo uma área 360 graus Em volta desta casa aqui Aí a gente tá fazendo aqui a fundação Fazendo o nivelamento aqui do chão Aí eu vou mostrar pra vocês A gente tá fazendo aqui Já um concreto batido A gente já preparou Já fizemos o alicerce, ó, pode ver Olha lá pra você ver, ó, tá feito o alicerce aqui Pra nivelar o chão Porque aqui o lado da garagem O chão é caído Então o nível tá dando zero aqui E tá dando lá uns 70 centímetros Mais ou menos lá embaixo Na saída da rua lá, certo? Aí nós estamos fazendo aqui, ó, pra você ver Ó, já fizemos todo esse trabalho aqui, ó Eu vou mostrar aqui Pra vocês verem como que tá ficando aqui A área 360 graus Aí, ó, a gente fez aqui, ó Ó Já fizemos a terra aqui, ó Todo esse aterro Nivelando Pra gente tá fazendo aqui um concreto Vou mostrar aqui Em volta, ó 360 graus Aqui, ó, vai ser o portão social Esse portãozinho tá provisório aí Ele vai sair Aqui foi o aterro que deu de mais ou menos 70 centímetros Aí aqui vai fazer os degraus aqui, ó Da escada aqui de entrada social Pra acessar o nível da área aqui Que tá ficando nivelada, certo? Olha aí pra você ver, ó É isso aí A gente tá fazendo aqui O que o cliente nos contratou Pra fazer essa área 360 graus A gente vai fazer a cobertura aqui, ó Também Eu tô fazendo aqui uma estrutura Pra receber aqui o telhado Desse lado Virado pra rua, né Agora o detalhe Que eu quero mostrar pra você É o seguinte A gente tá fazendo aqui Um concreto batido Aqui nesse chão A área aqui, ó Ela tem mais ou menos Um metro Um metro e quinze De largura Eu tô trabalhando aqui Com um concreto De cinco centímetros Tá na média De cinco a seis centímetros De espessura, certo? A dica que eu quero dar pra você Quando você for fazer aí Um concreto Batido assim no chão Igual eu tô fazendo aqui Aí você não vai conseguir Concretar tudo num dia, né Aí o que que você faz? Você faz esse trabalho Que eu fiz aqui, ó Aí a gente parou aqui, ó A gente fez esses dentes aqui, ó Tá vendo, ó Enquanto o concreto tá mole ainda A gente fez esses dentes aqui, ó Aí ele vai travar Tá vendo como é que fica, ó Fica dessa forma aqui, ó